Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correira e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Tô sempre namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Vou ser meu namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Vou ser meu namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá deslessa? Ele ia ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é meu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é meu namorado, moça? Você é meu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é meu namorado, moça? Eu tenho uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero gostida Zero vontade de te ver E beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É Rodrigo Divulgações De São Paulo Oh, paixão Essa ofensa demais, menino Leandro Avila, eu vim passar pra você Volatinho, volatinho Tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar nos seus stories Não sinto saudade Zero gostida Zero gostida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Bora galera Bora galera Boa Viva Eu já te superei Leandro Avila estoura do Brasil Volatinho Graças ao governo do Estado do Maranhão Yeah Agora mais um Certeza ao vivo Muito obrigado Investe Música 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 Quanto tempo você vai negar Que ainda me ama Quanto tempo você vai esconder Que sempre me chama Pra perto de ti Só pra te amar Você não sabe a dor que eu sinto Por ter que ser assim É tão ruim a solidão Aqui dentro de mim Passa o dia, passa a noite Pensando em você Vem matar o meu desejo Vem sentir o meu calor Quero viver no paraíso Vem ser feliz aqui Pra sempre comigo Vem ser feliz aqui Vai Quanto tempo você vai negar Quanto tempo você vai esconder Que sempre me chama Quanto tempo você vai esconder Por ter que ser assim É tão ruim a solidão Aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Vem ser feliz aqui Tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Show Leandro Ávila Leandro Ávila no boteco da sofrência Eu Vem ser feliz aqui Vem ser feliz aqui O copo já tá na mão, é muita sofrência pro seu coração E perceber que a mulher que eu tava amando Estava me traindo minha punhalão E eu feito um vagabundo inocente Estava apaixonado, safado e carente E pra curar essa dor, só cachaça Vou tentar te esquecer Raspito com limão pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo de ilusão e mentira Agora vou beber O copo já tá na mão, é muita sofrência pro seu coração E pra curar essa dor, só cachaça Vou tentar te esquecer Raspito com limão pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo de ilusão e mentira Agora vou beber O copo já tá na mão, é muita sofrência pro seu coração Tá somente Traz mais uma aí Eu tô bebendo Vou beber pra me distrair Eu tô bebendo Agora tô sofrendo Senão eu tô bebendo Ô mulher malvada Ô mulher malvada Ô mulher ruim Eu tô bebendo Pra me distrair Eu tô bebendo Ela me distrair Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu tô bebendo Em breve Eu tô bebendo 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 Rapaz, rapaz Rapaz, essa mosca Eu só lembro Eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô mãe fica três pessoas Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o mãe e a Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? É, se ver com isso Lembra aquele beijo que você me deu Quando eu te encontrei Você estava tão linda Eu fiquei admirada Você passou por mim Eu fiquei olhando No olho nem para Eu não consigo esquecer Do jeito que encontrei você Eu tava com os amigos E de repente eu te vi Eu me senti tão feliz Tão emocional Hoje eu agradeço Outro dia você O seu namorado Eu não consigo esquecer Do dia que eu vi você Você passou por mim Eu fiquei ali para A mulher mais linda Passou do meu lado Hoje eu agradeço A Deus conhecer O seu namorado Eu não consigo esquecer Do dia que eu conheço você Você estava tão linda E passou do meu lado Eu fiquei ali parado Muito tempo admirado Você olhou pra mim E eu fiquei apaixonado Você estava tão linda Eu me apaixonado Eu me apaixonei Na minha vida eu juro Que nunca tinha visto Alguém assim Fiquei apaixonado Quando você passou por mim Você estava linda Me deixou apaixonar E a mulher mais linda Que passou do meu lado Era você Era você Era você Meu amor Eu não consigo te esquecer Era você Na minha vida Foi a boa Primeira vista Fiquei parado Adivinado Que a mulher mais linda Passou do meu lado É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade Só metade do seu dia É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do seu dia É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Outra vez te amarei Você não acreditou Jogou fora as nossas chances É o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai não volta e sai em frente Espequece de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar Vai chorar Pois chegou Ao fim Dessas vezes te falei Você não acreditou Jogou fora as nossas chances É o fim do nosso amor Eu já não posso mais ficar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai não volta e sai em frente Mas esquece de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar O cabaré O cabaré Quebrou Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Essa é uma história real Do cabaré Que nós vendemos Pra tia Lúcia Eu e o boizinho A gente era dono do cabaré Comecei a consumir os produtos E aí quebremos o cabaré Herdei um cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Tô com o nome sujo No SBC Que puta confusão Que eu fui me meter assim ó Manuela Levou a Jupe Pox A Aline Levou dois Polidenses A máquina de fumaça Quem levou foi Juliana E as cachaça Quem levou foi a Silene O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Rapaz Ganhei o Voyage lá no brega de Tia Lúcia no baralho Foi o que me salvou, viu? Depois que nós perdemos o cabaré, fiquei liso, liso Perdei um cabaré que era de vovô Tem menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Manuela levou a Juque Box A Liri levou dois polidenses A máquina de fumaça, quem levou foi Juliana E as bebidas, quem levou foi a Zilene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono Joga baixinho, só quem sabe vai ficar comigo assim, vem O cabaré quebrou Depois que eu era dono e comecei a consumir Larga de loucura O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Alô, paredão absolut Meu parceiro Harrison Bora pro cabaré, filho RJ, NWK Paredão, chassi de quilo Torre do Goelinha Alô, César, analisações Meu parceiro cobra mim que já tá esperando você, filho Vai pro cabaré Era nosso, vendendo pra tia Lúcia Mas a gente tem lugar cativo lá, filho Vem Comigo assim, ó O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono Subiu O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Quebramos o cabaré, mas piquei uma seresta Isso é seresta de paredão De estampa, parceiro Fusca Divulgações Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Serena Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É de estrela de julgações De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Pro quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É quenga Rapaz, tu respeita a mulher alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Puto Seu amado, onde se ganha o pão Não se come a carne Não se come a carne